E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com um jogo mega satisfatório minha gente Um jogo onde nós vamos consertar celulares, computadores e tudo que tem tecnologia Mas bom galera, vamos começando aqui porque esse jogo parece ser incrível minha gente Bom, aqui a gente tem um celular que está um pouco quebrado né minha gente A gente pode perceber que tem ali ó, duas batidinhas na tela Mas bom, está na hora da gente consertar, então vamos lá galera Bom, primeiro de tudo a gente precisa é claro, remover a película protetora galera Que muitas pessoas usam, eu não tenho, mas olha eu recomendo você ter viu minha gente Bom, agora a gente bota aqui a nova película Eita preula, está cheio de bolinha de ar, pera Vamos aqui tirando a bolinha Ok, a gente vai bem com calma galera, bem com calma aqui com o dedinho E rapaz, beleza? Agora a gente vai abrir o celular Tranquilo, tira aqui o preguinho, tira aqui o preguinho Beleza? E agora a gente vai tirar a capinha Pumba, rapaz Tá, agora pera, a gente toca aqui, toca aqui Ok, e bota a capinha de volta? Ué, pera, 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 o que que eu fiz no celular? O que que eu fiz no celular que resolveu minha gente? Pra mim eu só abri, toquei duas vezes ali, consertou É tão fácil assim? Beleza Vamos pro próximo galera, vamos A gente ganhou uma grana Só abrindo o celular Na realidade a gente só trocou a película né galera Mas beleza, beleza Vamos lá, agora a gente tem aqui outro celular A tela tá meio bizarra, mas bom Vamos aqui consertar Bom, primeiro de tudo a gente tira aqui Aí agora a gente tira a capinha Rapaz, não, tem alguma coisa de errado Nesse celular viu galera Olha essa bateria aqui Ela não tá estragada Ela tá, ela tá necrosando a bateria Bom, agora a gente tem aqui ó Tem alguns preguinhos Beleza, tira aqui o preguinho Nossa, é tão gostosinho galera Eu não sei Pra vocês minha gente, vai ser diferente Mas eu peço Baixe esse jogo e testa Não, esse vídeo aqui não é pago não Mas sabe por que galera? Quando você toca pra tirar um preguinho Faz um sentimento tão gostosinho Tão satisfatório no seu celular Que parece que realmente tem alguém Ali ó, fazendo É muito bom galera E eu acho que é só com a vibração Então é só você jogando mesmo pra sentir Mas bom, vamos lá Continuando A gente vai tirando aqui as plaquinhas Vamos botar a bateria Ok, eita Agora eu não sei onde é que é Essas duas placas aqui não Viu minha gente Eu não sei onde é que é o local Eita, a câmera também tá quebrada Tira a câmera Bota ela de volta Tá, bota aqui Essa plaquinha de baixo Eu lembro por causa do preguinho Boa Ok, bota aqui o preguinho Tum, tum Opa, mais um Tum Beleza, agora Pega essa plaquinha de wi-fi Bota aqui Beleza Fecha aqui Bota os dois últimos preguinhos E rapaz A gente Ué Eu pensei que tava pronto Tá, tem que calibrar aqui a câmera Ok, opa Rapaz Rapaz Perfeito Galera Mais um celular completo E bom, agora a gente liberou O que que a gente liberou? Tá, um notebook Pera, a gente A gente vai consertar um notebook Perfeito Vamos lá, minha gente Bom, aqui A gente precisa tirar a teclinha Tá, tira a tecla Ok Bota aqui E bota uma nova teclinha Rapaz Foi isso? Não Tem que trocar a bateria Tira aqui a bateria Bota Não foi na bandeirinha não Mas beleza Bota aqui a nova bateria E encaixou E perfeito Agora o notebook Tá ligando Olha o próximo Vai ser o Nintendo Switch Galera Rapaz Eu tô curtindo esse jogo Viu E olha aí A gente ganhou um dinheirinho extra Mas não Você não vai me pegar pela propaganda não Olha a gente Tem um estúdio Dá pra gente fazer upgrade Nas coisas Tá Eu comprei um cacto Eu vou comprar isso aqui Beleza Agora a gente tem uma estante E eu vou também Arrumar o nosso interior Ok Agora a gente tem uma mesinha Bom Dá pra gente fazer mais outro upgrade Galera Eu acho Que vai na nossa mesinha de novo Rapaz Agora a gente botou ali mais uns novos equipamentos Mais tranquilo Vamos voltar E vamos pra mais um dia de trabalho Galera E ó Mais um notebook Vamos tirando aqui os quatro pegrinhos Tira Pumba Pumba Beleza E agora É bateria? Não Tá É pra tirar Rapaz A gente abriu Que que é isso? Tá Tá pedindo pra ir pro lado Botou pro lado A ventoinha Tá rodando Beleza Agora eu não sei o que a gente tem que fazer Tá Vamos tirar o SSD Né Porque tá meio sujo o negócio Bota aqui o novo Tira uma nova placa Tira a placa Wi-Fi Bota a nova Isso aqui eu acho que é do processador Isso aqui eu acho que é do processador A gente tira Bota o novo Tranquilo O que que é isso aqui? Galera Eu não sei o que eu tô fazendo Eu tô limpando Mas que sujeira é essa? Mas tudo bem Bota aí Bota aí Arrumamos Limpamos Bota de volta a capinha Bota os quatro preguinhos Vum Vum Eu sempre imagino a minha cabeça O somzinho E ligou o notebook Perfeito galera Não Bora pro próximo serviço Porque meu Eu quero muito liberar O Nintendo Switch Você não vai me pegar Com a propaganda não Não vai me pegar Vamos lá Mais outro notebook Já vamos aqui tirando Vum 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 Pera Vum Vum Beleza Pera Foi agora Tira a bateria Tá Galera Eu não sei o que que esse cara Tá fazendo com esse notebook Mas bom A gente tá limpando aqui Tiramos toda a sujeita O que que é isso Pum Pum Beleza Rapaz Ah é o processador Ok Vamos botar aqui a pasta térmica Ok Rapaz A gente não tá botando muita pasta não Beleza E agora a gente botou Pumba Pumba Tranquilo Fechou aqui Tá A bateria tá meio zoada né A gente troca agora ou troca depois Tá Eu acho que a gente vai trocar depois de arrumar isso né Beleza É Agora a gente tira a bateria Bota aqui a nova Tranquilo E o notebook Tá ligando novinho em folha galera Mas beleza galera Agora a gente tem que arrumar outro celularzinho Então vamos lá A gente primeiro tira aqui a película Tranquilo Bota uma nova Filha da mãe Eu sempre boto bolha Vamos arrumar essas bolhas Mas beleza galera Agora estamos aqui num outro dia de serviço Tem mais outro notebook aqui pra gente arrumar Então vamos aqui tirando os preguinhos aqui de baixo Beleza Tira Tranquilo Vamos tirar a capinha Ok Eita preula Tá calma 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 O azul tem que ir pro azul O vermelho tem que ir pro vermelho Azul por azul E o amarelo pro amarelo Já tinha esquecido o amarelo E ó Tá funcionando a ventoinha Beleza Agora a gente tira isso aqui Tranquilo Bota o novo Beleza Agora tem que tirar aqui essa sujeira Tira 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 Eu ainda não sei Que sujeira é essa aqui Viu galera Pra mim tem ferrujado esse negócio Mas vamos lá Bota aqui a capinha Vamos botar os preguinhos Pumba Pumba Mais outra aqui embaixo Outra ali Tranquilo Ah tá Agora a gente precisa tirar umas teclinhas Tira aqui Tranquilo Ah pera Ué Toca aí Boa Tira essa Toca aqui Tira a última Beleza Bota aqui E vamos lá Pumba Pumba E pumba Tranquilo Completamos esse notebook E olha só galera O Nintendo Switch tá quase pronto Pra gente começar A arrumar ele galera Talvez mais um trabalhe o outro A gente já consegue liberar O Nintendo Switch E aí eu quero ver galera E opa Tem mais outro notebook Com problema aí Feberes Vamos aqui tirando aqui A coisinha de baixo Beleza O bom que todo notebook é bem igual Então a gente basicamente Vai ter que sempre fazer a mesma coisa Tá Agora tá com problema no processador Vamos liberar aqui a área do processador Tranquilo Rapaz Tá meio sujo Viu Tá meio sujo Viu moço Vamos ter que limpar esse trem Tudo E botar uma nova pasta térmica Aqui no meio Né Tranquilo Bota aqui Fechou Fechou Tranquilo Agora vamos tirar as coisas Que tão meio Estragadas E queimadas Primeiro Tira o SSD Agora tira o bluetooth Vamos botar o bluetooth E bota o SSD Aí agora a gente fecha aqui A parte do notebook Bota aqui os nossos preguinhos Tranquilo E agora Só trocar a bateria Pra esse notebook Galera Fica zero Fica 100 por hora E rapaz O notebook ligou Notebook completo E a gente acaba De liberar O Nintendo Switch Galera Eu quero muito ver Como que a gente vai consertar isso Vamos lá Bom Primeiro Tá O que eu tenho que fazer Eu não sei moço Eu preciso Tem uma película Ah Vamos botar a nova película Eita preula Sempre tem bolha de ar Né Sempre tem Beleza Tirei da forma mais profissional possível Agora a gente tira aqui Os botãozinhos direcionais Vamos botar aqui o novo set E rapaz Não é que ficou bonito Galera E olha O próximo é um Apple Watch Caraca galera Não A gente tá arrumando tudo aqui Viu E rapaz Olha Um novo Nintendo Switch Com capinha Ah Mas não 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 Eu não quero Vai propaganda Eu vou arrumar mais outro Nintendo Switch A gente vai abrir o Nintendo Switch Beleza 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 Vamos lá Tirou aqui os quatro Tira a capinha Rapaz É Esse aqui eu não sei consertar muito bem não Viu Tá Tira a bateria Bota a nova Tá O que mais tá quebrado Tá Esse aqui do Wi-Fi Tira Ah não Tem um preguinho ali embaixo Tem um preguinho ali embaixo Tira a placa do Wi-Fi Bota a nova E bota o novo preguinho Tranquilo Bota a capinha Bota aqui os preguinhos Beleza Foi E agora Agora a gente tem que botar o código Tá Bolinha Triângulo Quadrado E X E Foi Funcionou Galera E o Nintendo Switch Tá pronto Tá funcionando E tá completo Minha gente Meu Eu achei esse jogo aqui muito massa Mas bom galera Antes de encerrar o vídeo Vamos fazer os últimos upgrades Aqui no nosso estúdio galera Bom a gente tem 3.400 pra gastar Primeiro Vamos botar um pouquinho mais de decoração interior Agora vamos arrumar a nossa estação de trabalho Beleza Vamos agora botar um pouquinho de coisa na decoração ali no fundo Tá Agora a gente só pode fazer mais um galera Eu vou Na nossa estação de trabalho É claro Onde a gente tá passando mais tempo E ó Esse aqui é o nosso estúdio Mas bom minha gente Eu vou sair desse vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like E eu vejo todos vocês No vídeo da set galera Então bate aqui Falou Tchau Fui